Eu não sei que tu tá me ligando, acho porque que tu tá com saudade Essa novinha tá me sufocando, me liga de dia, de noite, de tarde Eu não sei que tu tá me ligando, acho porque que tu tá com saudade Essa novinha tá me sufocando, me liga de dia, de noite, de tarde Alô, fala Ai Igor, tô com saudade Tá com saudade, tá com saudade, vai sentar na minha pica mais tarde Tá com saudade, tá com saudade, vai sentar na minha pica mais tarde Tá com saudade, tá com saudade, tá com saudade, tá com saudade Tá com saudade, tá com saudade, vai sentar na minha pica mais tarde Eu sou pintado, eu sou pintado, sou pintado da tua chota Ei DJ Igor, fez curso caixão Eu não sei que tô tá me ligando, acho um pouquinho que tô com saudade Essa novinha tá me sufocando, me liga de dia, de noite e de tarde Eu não sei quem tu tá me ligando, acho porque que tu tá com saudade Essa novinha tá me sufocando, me liga de dia, de noite e de tarde Alô, fala Ai Igor, tô com saudade Tá com saudade, tá com saudade, vai sentar na minha pica mais tarde Tá com saudade, tá com saudade, vai sentar na minha pica mais tarde Tá com saudade, tá com saudade, vai sentar na minha pica mais tarde Tá com saudade, tá com saudade Mas é tão na minha pica baixada Eu sou pintado, eu sou pintado, sou pintado, na tua chota Ei DJ Igor, fez curso cachorro Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado